Biblicamente, a terra, as condições climáticas da terra não exigiam a chuva para refrescar o planeta, para dar vida à vegetação. Veja o que diz Gênesis 2, 5 em diante. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aqui o texto diz que o que regava o solo era uma neblina. Nós poderíamos colocar isso como sinônimo de orvalho. Águas, obviamente, brotavam da terra, evaporavam, e essa neblina, orvalho, já era suficiente para regar a terra. E como que nós podemos ter mais certeza disso? Se você vê Hebreus 11, 7, você vê aqui uma informação muito interessante sobre Noé. Ele foi justamente elogiado por crer em algo que nunca tinha acontecido até então. Chuva, água caindo do céu. Para os antediluvianos, água caindo do céu seria um absurdo. Naquela proporção. Então o que diz Hebreus 11, versículo 7? Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, o que Deus disse para Noé? Que ele ia destruir a terra com dilúvio, com muita água. E isso é chamado de um acontecimento que não se via. Então isso significa que a chuva, obviamente, não existia no Jardim do Éden. E além deste orvalho que subia destas águas que saiam, brotavam da terra, esse orvalho ali, esse orvalho regar a terra, diz o verso 10 de Gênesis 2 o seguinte, e saiu um rio do Éden para regar o jardim. Então aquele rio era suficiente também para regar o jardim.